Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal Olho de Deus News. Por aqui mais uma vez trazendo as últimas notícias dos famosos de hoje, em especial o reality show rural A Fazenda 14, apresentado por Adriane Galisteu. Temos notícias urgente para vocês. Pessoal ontem teve mais uma eliminação e toda polêmica após a saída de Moranguinho. Iremos te contar agora, mas antes pedimos para você que é novo por aqui, que se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho das notificações para o YouTube lhe entregar os próximos vídeos. E vamos com as últimas notícias bombas do reality show A Fazenda 14 da TV Record. Meus queridos ouvintes, ontem tivemos mais uma eliminação na sede em Itapecirica da Serra. E os peões indicados eram, Morango, Bia Miranda e André Marinho. Com uma porcentagem altíssima, Morango acabou sendo a grande eliminada da noite, deixando para trás a disputa do grande prêmio entre Babi, Bia, André, Pelé e Irã. Bia ficou muito emocionada quando não viu sua amiga retornar para a sede, e foi abraçada por todos na casa inclusive por Babi, sua rival no programa. Babi falou palavras de conforto para Peoa e disse para ela, que ela poderia contar com a sua ajuda. E todos ficaram muito felizes, com exceção da Bia com a volta de André, Irã se emocionou muito nesse momento. Pessoal! Morango foi para a cabine de descompressão com Lucas Self. Lá acabou descobrindo toda a verdade entre suas amigas de grupo. O apresentador mostrou cenas de falsidade das amigas para ela, inclusive de Delaine e sua fiel escudeira no jogo. Morango ficou perplexa e ao final descobriu que não tinha nenhuma amiga no confinamento. A mulher de Naldo ficou muito chocada com as cenas que viu. Lucas disse para ela que o público ainda tinha lhe dado um apelido muito famoso. Baba o ovo, pois ela babou o ovo da doutora o programa inteiro, como de fato aconteceu. Morango não gostou nada do que ouviu e rebateu Lucas. Ela também descobriu que seu marido não suporta a família de Delaine e que Morango estava no grupo errado. A ex-Poa ficou muito chocada com tudo que viu durante sua entrevista na cabine. Vale lembrar para vocês que a filha de Morango divulgou um vídeo em que ela detona a amiga de sua mãe, Delaine. A criança fala claramente que odeia Delaine e que ela destruiu sua mãe, que Morango era uma boa pessoa e foi eliminada por causa de Delaine. A pequena ainda chamou a doutora de capeta. Gente do céu! A Morango deve estar tretando com o marido até agora. Foram muitas polêmicas envolvendo o casal durante a passagem dela pelo reality. Eu acredito que essa treta entre a família de Morango e Delaine ainda vai longe, e parece que não vai parar por aqui não. O que vocês acham? A família de Naldo tem razão? Comentem abaixo, a opinião de vocês é de extrema importância para nós. Desde já agradecemos por nos assistir e até o próximo vídeo.